...da pessoa ali. Ixi, Mari, hein, ó. Delegado da Cunha. Opa! Já tô com a boca cheia. Tá com a boca cheia? Ele veio lá, se fiz aí, no calçadão. Eu tenho andado bastante. Eu tenho visto ali com a Ana Paula rodando bastante, visitando, né? Eu tava na Padroeira. Enfim, mas tudo, eu acho que... Pra cidade, tudo que vem agrega. Quando vem com a intenção de ajudar, de somar, né? De complementar o trabalho que tá sendo feito. Na polícia, também, tive a oportunidade de ser aluno dele na academia. Sério? Ele me deu aula de abordagem e tudo mais. E trabalhei com ele na quarta seccional norte. Então, não tenho muito o que falar. É... Eu acho que ele também vem agora, né? Pra essa linha de pré-candidato e... Se defender a polícia, defender, né? A cidade... Boa sorte. Vale a pena, né? Boa sorte. Mas, mano, teve um lance que eu... Que eu vi, não sei se é... Fake news. Nem tudo que tá na internet é verdade, né? A gente sempre tem que tomar cuidado, né? Que teve aquele... Tinha prendido o bandido e mandou os caras voltar pra filmar a prisão e tal. Colocou as vítimas junto com os bandidos de novo. Falei, rapaz... Não tem isso, irmão. Cara... Não tem o caso dele. Vamos... Não é demais. Cara, eu posso falar das nossas ocorrências, né? Dos nossos casos, dos nossos esgatos. A gente não tem script, não tem roteiro. A gente vai, faz, tem que fazer. Grava ali, né? Muito mais pra... Pra ter elemento ali como prova, né? Depois dos maus tratos. Mas aí cada um sabe do seu trabalho. Eu não posso falar do dele. Porque eu sei que tem alguns procedimentos... Em andamento, né? Pra curar esses fatos. E eu não tenho acesso aos autos pra saber o que aconteceu. Falam, né? Agora falam de ouvir dizer que era multado. Posso afirmar que era. Agora você apaixonou o puio. Porque além de você ser um gatão, ele falou. Você é um cara ético, né, puio? Olha lá. Não, tá certo, né, mano? Não, né? Não, irmão. Porque... Vou tacar pedra... Pelo amor de Deus. Vamos ver, meu. Você, né? Eu falei um dia desse assim, cara. A polícia, no geral, né? Não só a polícia civil, mas a polícia militar. Todas as forças de segurança já são massacradas, cara. Então, assim, já é difícil. Mas dentro da polícia você vai... É, nós brincamos da questão da abordagem, mas... Qualquer tipo de situação a mais ali... Já... Ah, tá me agredindo. Então, assim, a gente sabe a dificuldade que é porque eu trabalhei. Tava até ontem ali. Na linha Tênue, né? Então, meu, você não vai ver o final de polícia, cara. Não, você tá satisfeito. E vamos lá. Não vai ver. Então, assim, não adianta. Eu, eu, eu... Não adianta. Eu falo que professor e policial tinham que ganhar muito bem. O cara coloca a vida em risco lá. Sabe, vai lá. O cara lembra da polícia? Quando passa uma situação... Quanto ganha hoje um soldado da polícia militar no estado de São Paulo? O cara entrou lá, soldadão. Três pontos. Olha isso, velho. Algum, sua fã. Três pontos. Bruto, né? Caraca. Bruto. Você tá louco. Trinta, cara. Ô, eu vou falar. Fiz muito show. Trabalhava com evento, né? Fácil, eu adoro. Tá louco. Aí ia contratar o segurança pra trampar no show. Meu, você pagar 150 conto pro cara trampar no show, que vai ter que aturar o cara que tomou uma. Que acha que... Que tá com a moleca, velho. Mano, pelo amor de Deus, 750 é barato demais, né? Porque é muito pouco, pô. É três mil reais um policial militar, irmão. Não existe. É o professor também, cara. Isso é louco. Verdade. Passa todo mundo, né? Eu vou falar pra você. Eu... Eu tenho orgulho hoje de algumas ações aí do nosso prefeito, Virgulino Moreira, na Guarda Municipal, que tá num processo de valorização da categoria. Agora o Moreira falou pra mim que a gente ganhou doações. Eu não mando de arma. Nunca peguei numa arma na minha vida. Mas acho que é ponto 40? Isso, eu mandei. Delegado usa ponto 40? Sim. Eu mandei uma emenda parlamentar de mais de um milhão e meio. Bruno mandou, a gente comprou o SUB, né? UCT, armamento... Eu acho que é importante, né? Não, maravilhoso. Já perdi amigo por conta de armamento, então... De falhar a arma? De falhar a arma. O cara tá aqui com o bandido, pá, e não funcionar? Uhum. Isso é louco. Acontece, né? E você tava do lado do cara? Não. Era amigo, assim, tipo, investigador que tinha acabado de entrar na polícia, parceiro, trabalhava em outro local. E aí o armamento, né, falhou e ele faleceu. Teve um lote de Tauros, não teve um lance assim que... É essa porra mesmo. Foi essa aí que... Mano, você é louco. É muito sério, né, bicho? Mas você pega o guarda municipal, aí tem viatura, tem o armamento, tem... Todo equipamento ali, tem... Mas já sente valorizado. Isso falta, né? Aí, você pleiteando aí uma pré-candidatura a deputado federal, esse policial tem que olhar pra essa categoria e valorizar, cara. Hoje o Bruno tá estadual e agora vai pra federal. Cara, construção, tudo indica que sim. Legal. Tudo indica que sim. É, todo mundo sai candidato depois da convenção, né? É, a política, ela muda muito rápido, cara. Ela é muito, né, dinâmica hoje. Então, falar alguma coisa agora, amanhã pode não ser mais, então... Tá no PP, né? Ela muda muito rápido. Fui pro Progressistas agora. É o novo Progressistas, né? Tá reformulando, né? Mudou tudo. Tudo, tudo, tudo. O único que continuou lá foi o Fausto, né? Como deputado federal. O Guilherme agora não vem à reeleição. Fausto ajudou a gente também, mandou uma emenda pra Osas. Teve aqui, figuraça! Fala pra caramba! Ele foi presidente da comissão de cachaça. Teve uma coisa assim que ele foi quando... Ele teve... Fernandópolis. Fernandópolis. Região ali de Votorã... E aí você vê o cara de uma cidade, assim, né? Pequena de população. O cara teve acho que 200 mil votos. Mas ele, ele... Muito bem votado. Vai pingando ali os votinhos dele. Muito bem votado. Conversei com ele. Mas que quadro. Legal. E lá pretende eleger quantos lá pra federal? Cara... Se tudo caminhar bem, assim, pelo que eles estão calculando, de 4 a 5, né? De 4 a 5. Então, inclusive o próprio da Cunha tá conosco na chapa. Tá lá vendo... Tá no PP? Tá no PP. E... Será que eu vi ele andando com a... Com a Ana, achei que tava no PL. Bruno ganhou a eleição. Chegou lá na Câmara Federal, teve uma experiência aqui na Assembleia. Qual a primeira lei que você acha que é importante trabalhar pra garantir aí a segurança dos animais e da nossa população? Então, é... Na realidade, teve um... Tem um projeto de lei que é um projeto que nós acreditamos bastante, que foi vetado aqui pelo ex-governador, que é a questão da proteção animal na grade curricular. Proteção animal na grade. Então, assim... Vira matéria na escola. Isso. A questão do cadeia pra amostrados foi aprovada lá já. Nós precisamos expandir isso pra animais de grande porte. Mas um projeto de lei que a gente quer trabalhar lá forte, forte, é a questão da educação. Então, assim... Fazer resgate. Fazer resgate todo dia nós fazemos. Trabalhar todo dia nós trabalhamos. Só que se a gente não pensar a longo prazo, né... Educar essa galera. Questão de geração mesmo, educar, criançados, adolescentes, a gente não vai conseguir avançar. Então, acho que... Chegando lá, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente tem que colocar isso, né? Porque a... O que... Nos fundamentos do veto tá lá, que é matéria de competência federal. É isso. Então, o Diego é professor, é o que... Lei de Diretriz Básica, né, de Educação. Então, acho que foi nisso que o... Em Brasília é que as coisas acontecem, né, irmão? Quer fazer uma lei, né, pra dar certo, é lá. Aqui aprovou na LESP, tudo. Foi bem tranquilo, assim, inclusive com as ideologias. Mas o governador quis... Visto de iniciativa? Deu por bem vetar. É, exatamente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.